A CIDADE NO BRASIL Pra quem precisa, pra quem espera, quem necessita, quem não se entrega Eis o chamado vindo de Deus, irá ao encontro dos que são seus Aos que perdidos estão, carentes de paz e de pão Eu irei seguro em Tua força, eu irei seguir Teu chamar Pra libertar os cativos, curar oprimidos, guiar ao que perdido está Eu irei com fé no futuro, eu irei sem olhar atrás Fui chamado, escolhido, para servir Senhor, responda ao Teu chamar Eu irei Para o aflito, pra quem mendiga, para o ferido, pra quem duvida Eis o chamado vindo de Deus, irá ao encontro dos que são seus Aos que sem rumo estão, famintos de amor e perdão Eu irei seguro em Tua força, eu irei seguir Teu chamar Pra libertar os cativos, curar oprimidos, guiar ao que perdido está Eu irei com fé no futuro, eu irei sem olhar atrás O chamado, escolhido, para servir Senhor, responda ao Teu chamar Eu irei 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 Fui chamado escolhido para servir Senhor, responda ao Teu chamar Eu irei A Ti eu me descerei Eu irei Eu irei Eu irei